Fala, galera! Aqui é o Kaká e sejam bem-vindos a mais uma página de gameplay do Stranger of Paradise. Estamos aqui num dia seguinte, estou aqui com o Colute de volta. E aí, Colute, como é que você está, meu querido? Fala, Kaião. Fala, galera. Estamos aí, né? Para mais uma gameplayzinha depois de sofrer no Tiamat. Exatamente. Acho que vai ser mais de boa agora ou não. E eu estou pensando aqui, eu estou mais ou menos com umas 10 horas de jogo e são 4 feras, né? Então, será que a gente vai chegar realmente às 40 horas? Cara, eu acho que não chega nas 40, não. Obviamente, deve ter conteúdo para 40 fazendo as missões secundárias, né? É tipo o Nioh, cara. O Nioh também é um game que se você for fazer as missões secundárias e tudo, eles têm demais. Só que se você for nas principais mesmo, o jogo não é tão longo. Tipo, sei lá, acho que o Nioh 1 eu joguei, zerei 20 e poucas horas, sabe? O 2 também. Então, não são jogos gigantes se você não busca o 100%. Eu estou imaginando que a gente deve demorar por aí mesmo, cara. É, eu acho que esse vai ser o tamanho do jogo. E de ontem para hoje, rapaziada, desse vídeo para o anterior, eu joguei algumas side missions, o Colucci não chegou a jogar. Mas eu já estou agora com um Void Knight, que é como se fosse um mago que usa todos os tipos de magia, pelo que eu vi. E um Breaker, que é tipo uma evolução do Ronin, né? Então, vamos ver aí se vai dar alguma diferença. Breaker, é o Breaker é a evolução do Samurai também, né? É, é do Samurai, do... Você tinha que fazer três, né? Para liberar o Breaker. É meio chatinho, elas são as classes mais avançadas do jogo, de acordo com o que eles falaram ali. É meio chatinho. Mas ainda não joguei com ela. Você cancelou o Red aí, hein? Eu cancelei porque eu estava vendo aqui as minhas skills. Ah, tá. Agora vambora. Então, GG. Vamos lá. Tem o Warrior também que eu liberei aqui, que é uma classe bem parruda, cara, pelo jeito. Warrior é uma pagadaria. Tudo ganhar vida. Eita, já foi assim? Direto no papo? Não teve nem... Adcine. Cuidado, você vai se assustar, Jack? Há uma razão por que não podemos lembrar nosso passado. O que? Então, aparentemente, eles não se lembram do passado. É, mas isso é comum nesse jogo, né? Tipo... A única coisa que importa é o caos. É o caos. É o nome do Goblin. Caos Goblin. Caos Goblin. Ó, estão perto dele, então. Cara, eu vou te falar. Eu estava jogando outro jogo aqui antes de começar a gravação, né? Realmente, esse jogo é muito feio, velho. Outro jogo, Elden Ring. Eu estava no Elden Ring, que não é um primor maravilhoso de gráfico, tá ligado? Porra. Sem comparação, não tem nem comparação. Nossa, velho. Qual que é a da... Ah, não, estou com o MP. Runic. Hum... Preciso estudar um pouco essa classe. Olha, o pau torando aqui, o cara vem da classe, viu? Segurei o R2 aqui, Runic. E aí, ele não fez nada. É um... Pegando bastante item aqui, mano. Tem que colocar esse Warrior para dar uma upada, cara. Tu vai pegar o Dark Knight, se eu tinha interessado? Cipar. Cipar. Mas a Ronin ainda é a minha preferida, velho. Tem jeito, não. Nossa, velho. Tomei um danasso aqui. Eita. Esse ataque aí me lembra... Me lembra o Tiamat, velho. É. Tem esse ataque aí. Ele tem esse ataque aí. Tô apanhando muito, cara. Tomei, hein, cara. Eu, hein. Caraca, o... O Breaker, ele tem um ataque e gasta duas barrinhas de ADB. Mas é um ataque foderoso, cara. Forte. Bem forte. Assim, enxergar, assim, é uma coisa subestimada, né? Nesse jogo? Nesse jogo, é. É difícil, cara. Na boa. Tudo muito escuro. Acho que eles também usam, né? Esse foggy e tal. Esse negócio meio escuro para esconder um pouco do serrilhado e... Porra. Do serrilhado, dos modelos, dos personagens. De tudo. De tudo. Você não vê nada. Ah, eu e se liga nesse Hunnic aqui, ó. Eu não manjei o que que é para fazer com ele. Às vezes é tipo um parry, né? Só se for. Cara, os bichos estão muito parrudos, velho. O nível dessa missão aqui subiu bastante, sabe? 40 é pouco. Olha os itens. Tudo 48. Ah, então. Os itenzinhos estão top. Tem duas potes só, mano. Estou com três. Caraca, eu não tinha visto o bicho aí, na moral. Então, velho. Eu vi também do meu lado ali, só. Foda, velho. Que porra, mano. Caraca, sai de mim, do... Maldito. Eu me curo, ó. Esse grito. Pô, esse aqui é o bom, hein, mano? Do Warrior aqui, esse Warcry. Ah, então eu posso usar o Warcry e voltar. Beleza, dá para me curar um pouquinho, então. O Warcry faz o quê? Ah, eu acho que aumenta o status e me cura. Ganho um pouquinho de cura, mas é tipo... Você vai ganhando aos poucos, sabe? Aham, é tipo um regenzinho. É um regenzinho, exato. Ó, ó, ó. Se liga, se liga, se liga. Ó, ó. Tem muito bicho, cara. Ah, ele ataca para baixo, mano. Para sacanagem, velho. O quê? Tinha um Goblin lá em cima. Eu falei, pô, vou jogar um Setsetsuken nele, mas ele não mira. É só para frente mesmo. Não contasse com as minhas astúcias. O Goblinzinho virou... Cai, bro. Cai, cai. Pode usar o Fênix Down aí, pô. Tem três. Mano do céu, velho. Será que muda os status da Sofia para o Ash, cara? Muda não. Será, velho? Eu estou achando que muda, hein? O Ash não estava apanhando tanto assim, não, mano? Mas eu estou apanhando também, pô. Isso porque eu fiz essa side mission ontem ainda. Exato. A Sofia aqui é um Jack e mulher, né? Também só quer matar o calço. É, por enquanto a vibe que ela passou foi essa. Não como se os outros fossem muito diferentes. Cara, precisamos de uma... Bonfire, velho. Uh, gente. Agora está a base da Fênix Down, velho. Minha poção também está... Já foi para o caralho, velho. Acho que deve estar aqui, ó. Não é possível. Aí, ó. Boa. Está aqui, está aqui, está aqui. Está doido, velho. Se eu opar isso aqui, mano. Eu posso liberar agora o Breaker. Opa, aí, ó. Já é a classe que eu estou aqui. É. Depois tem um ninja também para liberar. Será que é legal? Pô, eu estava pensando no ninja, cara. O ninja deve ser uma classe bem ágil. Cara, mas esse tema de classe de jogo é bem complexo, viu, velho? É muita classe. É classe que tem que pegar de um lado, pegar do outro. É muita coisa, cara. Aqui, ó. O Hunnic. Faz um círculo arcano que aumenta a sua defesa. Ah, esse aqui é de defesa mesmo, cara. O Hunnic é de defesa. Bom. Rapaz, eu estava com o Lush na puta que pariu já. Tretando com os lobos aqui, velho. Mas o bicho não pode, viu? Cara, precisava de uma arma que tenha Lifesteal, velho. Nem sei se existe, né, aqui. Pô, se par, tem, pô. É, eu estava vendo, tipo, armas. Eu tenho a minha única... Dá para você upar a arma, né? Além de você dropar ela, tem como você upar. Mas, pô, acho que só vale a pena upar as armas bem raras. Eu tenho uma... Acho que eu tenho duas armas quatro estrelas, mas vai até cinco. Não tenho nenhuma cinco estrelas ainda. Então. Tem que achar uma boa. Botei esse cavalo agora de inimigo no jogo, pô. Essa floresta... É a floresta dos cavalos, pô. É? Vou dar expletar. Estou zoando, pô. Sei lá. É? Maldito, velho. Foi eu acreditando, tá ligado? Falei, beleza, velho. Barbarian Sword. Parece boa essa espada, mano. Mas ela é nível... Nível baixinho também. Achou mais bicho aí? Ai! Tem uma bomba que explodiu a minha cara. É, pegou uma katana melhor. Aí tem caminho? Aí tem caminho? Tem. Aqui, ó. Deixa eu ver nele. Ah, o Warrior também usa a katana. Interessante. Opa. Aí você gostou, né? Pô, aí sim. Ih, o Malboro, Bolute. Fudeu. Malborão aí, mano. Bora. Ah, eu errei o ataque, velho. Ah, eu errei o ataque, velho. Mentira. Esse Malboro tá fraquejado. Pô, esse Malboro já tá na metade da vida já, pô. Ui, cuidado! De boa. Ih, me deu silence, esse maldito. Cara, esse ataque tem um alcance curto, velho. Ih, me deu silence, cara. Não consigo usar magia. Ah, liberou. Ah, fudeu. Tomei o Bad Breath. É, mas esse Malboro não tá com nada não mesmo, não. Vai explodir essa bolinha. Self-destruct! Nossa, o copo, hein, mano? Caralho, tirou mó vida, velho. Mano. Ué, esse bicho pegou minhas potes? Será, mano? Cadê minhas potes? Ué, será que não renovou? Você tá com quantas? Ó, tinha que quebrar aqui, ó. Zero, mano. Ué. Então. Ó, vamos curar aqui no Air Cry, ó. Se liga. Ah, tô vendo aí. De alguma coisa, né, pô? De ajudar naquela batalha maldita lá. O que é isso? Ih, ela. Ih, dá pra ver. É, é vida. Caraca, estão falando aí, eu não tô nem vendo, velho. Nossa, um puta caminho aqui, velho. Acho que deve ser aí, né? Ó, aquele... Ó, gigante. Ô, porra. Ô, porra. Nossa, fodeu, velho. Caraca. Meu Jesus. Ô, Caio, eu tô achando que a gente não renovou os negócios lá na Bonfire, mano. Será, velho? Mano do céu, os caras tão batendo muito com o loot. Tá, tá batendo muito, velho. Tô um absurdo. Sai, lobo, maldito. Ô, pede de novo aqui, velho. A gente tá muito forte. Que porra é essa? E tem um lá em cima, ó. Só tô jogando bola em nós, velho. Um flanzinho lá em cima, ó. Desgraçado. Tá uma bomba, né? Uma granada. Uma granada, é. Ah! Olha, que desgraçado. Tem não. Usa o fênixão aí. Cara, fodeu aqui pra gente, hein, mano. Não, o problema é aquele outro lá em cima, velho. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Eu droppou coisa pra cacete, mano. Nossa, velho. Mas o bichinho bagaçou nóis. Vamos voltar na Bonfire lá, Caio. Vamos voltar, vamos voltar. Eu queria que você tivesse jogado o Nioh, velho. Porque o level design dos mapas lembra muito, velho. Muito parecido. Barbarian Sword? Então. Você diria que é um Nioh com skin? Não, não exatamente um Nioh com skin. Ele tem várias diferenças, na real. Mas, tipo, tem... Mano, você sumiu, velho. Aí você voltou. Mas ele tem muita coisa parecida com o Nioh, velho. Muita, muita coisa. Mano. Aonde que era? Aonde que era mesmo? Fudeu, cara. Acho que era por aqui, ó. Ali, ali, ali. Aqui, aqui, aqui. Achou, achou. Lembra que os bichos vão resetar, hein, velho. A gente sai correndo. Agora recuperou tudo. Vou até atualizar o equipamento aqui, velho. Também vou dar uma atualizada aqui, velho. É, irmão. Tô vendo que o boss nessa fase vai dar perrengue. É que é legal, pô. Cara, as magias pra usar é uma parada muito louca, tá ligado? É muita coisa, velho. Os comandos, sabe? É um pouco não intuitivo, mas depois... Mas você achou que ia pegar o jeito. Pô, tem que fazer R1, R1, R2, sabe? É uma coisa muito... Ah, tu diz as habilidades, né? As habilidades, é. Tá, é. É quase que um combo mesmo. Você vai montando teu combo. Ih, o baboarão voltou, viu? Isso, pula dele, velho. Tô passando fora já, tá correndo. Irmão, você tá sentindo as quedas do frame aqui nessa fase, velho? Um tiquinho, tô sentindo sim. Ué, ah, deve quebrar só do outro lado, então. Certamente vai ser um corta caminho, sabe? Impossível. Nossa, essa parte aqui, pelo amor. Tá, tem como subir aqui, ó. Vou lá pegar a granada maldita. Tô subindo aí também. Vagabunda. Derrubei ela. Boa, vambora. Você desceu? Cadê daí, pai? Volta aqui pra cima. Ué, não era pra matar esse bicho, não? Ah, vambora, pô. A gente passou aqui, já? Acho que não, hein? Aqui em cima, não. Hum. Acho que é pra cá. É, pra tecer mesmo, talvez. Ixi, pior que aqui é... É, cai na água, né? Aqui é aqui, ó. Não, aqui é um baú. Tô voltando aí, tô voltando aí. É baú, baúzinho. Peguei. Quero. Ué, mano, onde que é agora, hein? O que é agora, mano? Porque aqui em cima... Não acho que seja. Hum... Deixa eu ver. Não, aqui em cima definitivamente não é, mano. Então vamos ter que descer, cara. Peraí, ó. Deve ter algum caminho aqui, véi. Ah, não. Tem que descer daí de cima, pô. Do outro lado, onde tá... Tinha aquele... Aqueles... Aqueles... Aqueles árvores prendendo o caminho, lembra? Aí dá pra descer do outro lado. Aqui? Cadê você? É que eu caí. É, desce aqui, ó. Mas a gente vai cair do lado... Então, eu tentei ir, aí não vai, ó. Mentira. É, ó. O personagem não pula? A gente tem que cair do outro lado ali, mano. Então. O lobo veio aqui, mano. Maldito lobo. Porra. Tivesse alguma interação, tipo, já dia, noite, mas não tem nada, cara. Agora, então. Então, o que agora? Nada pra cá. Um é aqui mesmo. Ó, interage com esse negócio aqui, que daí. Opa, cadê? Ah... Ah... Tá falando dos fantasmas. Aí, ele fala um pouquinho também de... Conta uma historinha, às vezes. Conta uma historinha. É bom coletar pra entender um pouco a história, porque o Jack não deixa ninguém contar. E nem entender nada, né? É. Cara, tô achando que não é por aqui, velho. E aqui? A gente já veio por aqui? Ó, não veio a mão, hein? Aqui, ó. Dá pra jogar uma cordinha aqui. Ah, mas aqui é a quarta caminho, né? É o... A bonfire ali, não é? Cara, será que aqui é o início da fase? Que é. Putz, é mesmo, hein? Tá, mas então a gente tava no caminho certo. Se tem que cortar, vamos voltar lá pra cima. Beleza. A gente foi lá pra cima, não é. Pra esquerda, aqui pra direita, não é. Ô, malditos. Tinha um caminho, cara. Aquela hora pra esquerda, lá caiu, não? O que a gente não fez, eu acho. Pra cá, ó, se pá. Tô confiando na tua memória. Aqui não é muito boa, diga-se de passagem, mas tudo bem. E a gente compete, né? Pra ver quem tem a pior. Pudeu, mano. Acho que também não é aqui, não, velho. Ué, mano. Estranho, velho. Bastou um bilhão de lobo aqui, velho. Aí eu acho que a gente vai voltar tudo, hein? Aqui, aqui tá até o save point aqui. Ó, tem um baúzinho aqui. Opa. Significa que a gente não passou por aí. É, mas é só o baú mesmo. Ué, mano. Mano, só pode ser lá naquela área, lá, onde tinha a granada jogando fogo na gente. Voltando lá. Tá, a gente não consegue... Cara, aquela hora que você bebeu a água aqui, aconteceu alguma coisa? Restaurou minha vida, apenas. Ô, maldito. Ó o Batman, velho. O que é isso? Garo. Muito roubado esse golpe, cara. Olha isso. Vira o Virgil, velho. Merda. É recuperar a vida só mesmo. Subimos aqui. Aí pegamos o baúzinho aqui. Percebi a mesma coisa, bater nessa coisa aqui, não adiantou nada. Nossa, velho. É que é tudo tão travado no cenário que a gente não consegue perceber algo, saca? É, mano. Tipo... Pô, meu personagem passaria tranquilo aqui, velho. Tá vendo? Facilmente, facilmente. Não dá pra interagir em nada do negócio. Cara, eu tô achando, mano, que a gente vai ter que vir lá do outro lado, velho. Porque, tipo, talvez pode ser um atalho isso aí, cara. Que cenário estranho, cara. Escuro. Escuro demais. É, eu acho que o resto é voltar só, velho. Você tá com o HDR ligado aí? Nem sei se o jogo tem HDR, né? Tem. Eu liguei o HDR e eu... Eu customizei as opções pra deixar as áreas escuras menos escuras e as áreas claras menos... Ó, achei, acho que achei, 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 achei. Opa. Aqui, ó. Tinha um caminho aí, velho. Nossa, tinha um caminho aí, cara. Outro malboro. Tem um malborão aqui. Vamos lá. Cara, esse ataque é muito curto o alcance, cara. Não é malboro não. Vai ficar só em mim mesmo, cara? Não é malboro não. Vai ficar só em mim mesmo, cara? Vai ficar só em mim mesmo. Vai ficar só em mim mesmo. Dropou? Ih, rapaz. Valeu. Nem vi a minha vida indo embora, mano. Vida pôs, né? É, um bicho tão... ... Cara, o do lado do Jack é muito bom no japonês, cara. Juro, mano. É muito bom mesmo. É que ele é famoso, cara. Pra caramba. Mano, Garama, esse que é muito boa. Meu Deus. Tá vendo? Você senta um combo aí, né? Nossa, velho. Tipo, não acaba, tá ligado? Olha lá, quebramos. Deixa eu ver se conseguimos me curar ali. Ih, morri, mano. Ah, a gente ficou envenenado, cara. Agora eu entendi. Puta merda. Os bichos dão poes aqui. Tem aquela planta maldita. Tem uma caverninha aqui. É aí mesmo, é aí mesmo. Ash nem tá aqui, tá falando pra caralho, velho. Vai, vai, Viano. Será que os goblins não estão de brincadeira também não, amigo? O combo. Cara, essa magia é muito boa, velho. Ah, como é que pega esse baú? Nossa, agora eu tô perdido aqui, mano, na moral. Não dá pra ver nada? Nada, cara. A gente tem um caminho aqui, ó. Acho que é aí mesmo. A gente tava descendo, né? Malboro. Mais um malboroão. Eu esperava que o malboro ia ser mais ameaçador. Ainda não é tão ameaçador, né? Ah, vai que tem outro depois mais pra frente, né? Vai ter um great malboro. É, então. Ih, vou lidar com esse elemental aqui, chato. Vai lá, eu pego o malboro aqui. Boa. Tô me envenenado, hein? Cuidado, mano. Eu tô de boa. Russia. Cara, e tipo, é estranho porque upa outras Jobs também, tá ligado? É, eu acho que todas as Jobs, elas ganham poucas experiências, mas ainda ganham pouco, eu acho. É tipo XP, como é que chamava lá, o item do Pokémon? Você compartilhava a XP do grupo. XP Shard, eu acho que era, eu não lembro. Cara, o bom do Warrior é que tem muita habilidade e eu ganho vida, cara. Tipo, não que eu ganho vida mesmo, mas ele... Aliás, que eu recupero vida, mas ele... Samurai. Ah, o Lancer, eu abri o Lancer aqui, tô upando pra caramba também. Boa. Você liberou já isso? Lancer já. O Lancer é do início. Ah. Ah, não vi meu equipamento. Sword Fighter. Ele libera o Red Mage e o Knight. Vou dar uma olhada aqui no meu... Deixa eu ver meus amigos. Você tá indo item por item ou você tá colocando pra ir direto, cara? Otimizado já. Ah, otimizado. Ele já otimiza bem. Aquela otimizada marota já. Ele otimiza bem. Ó, pra você ter ideia, tô com mais vida que você, cara. Só nesse upgradezinho do Warrior aí, véi. O Warrior é sinistro. Acho que é o boss aí na frente, viu, caiu. Ih. Cara, eu tô achando engraçado porque eu vi a descrição do Void Knight. Eu vou até... Deixa eu te olhar aqui de novo, rapidinho. É. Falando que ele usava magi... Todas as magias, cara. E eu não tô vendo isso acontecer. Ih. Foi tapeado, meu amigo. Foi tapeado. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Eu acho que eu tô delirando, ó, Colucci. Eu tô delirando, cara. Bom, vamos nessa. Let's go. É, boss fight, certeza. É. Cenariozinho ali, pá. É. Propício. Muito padrão. É um alborão, hein, o boss. Certeza. Ah lá. Fudeu, eu tenho que tomar muito cuidado aí. Mano, ele vai dar silence direto, você tá ligado, né? Ele vai dar silence o caralhado de coisa. Ah, Great Moburo, véi. It's disgusting. I want it out of my son. Really... Ah! Ah, tomamos tudo, fudeu. Fudeu. Really bad breath. Tô envenenado, mano. Ah, usou de novo. Nossa. Cara, só ele não ter regenerador de reach, tá bom. E ninguém te regenerate, só você falar, Coluzio. Não, não. Ah, mas não tá recuperando não, pô. Aê, quase lá. Beleza. Bora, bora. Ele tava castando, viu? Regenerante ali. Nossa, meu Deus, velho. Sentei os zentetsukens nele, bonito. Foi mal, Mabura. Vai morrer, cara. Olha isso, cara. O combo não para, Caio. Quebrado demais, velho. Você viu isso, mano? Ó, se liga. A vida dele, velho. Meu Deus. É, foi. De boa. É, talvez a... As férias serão difíceis mesmo. É. São quatro, você falou? São quatro. A próxima fase já deve ser o vulcão, já. Caos. Ah. Caos. Caos. Jack, seu crystal. Ih, rapaz, o que é isso? Caraca, que viagem é essa que tá acontecendo? Ah, agora faz um pouco de sentido dele, não queria saber de nada. Cara, agora o que que tá rolando? Então, cara, a história é contada de uma forma meio estranha, velho. Sim, é muito estranho. Pô, a espada que dropou aqui, o Wirelord pica, viu? Paridade 4, ela é boa, hein? Pois é. Dá uma olhada na alpada aqui. Ok. Você sabe quem foi o diretor desse jogo aqui? Foi lá da Teenage, eu não sei quem é, não. Ah, não foi nem. Eu achei que a Square tava junto, tipo... Ah, a Square tava. O Tetsu e o Nomura que fez a história. O Nomura. É. Ah, não tinha muita coisa pra upar, não. Eu também não, cara. Tinha dois pontinhos só no Warrior e um no Samurai que eu não posso usar ainda. Tô pronto, vambora. Acho que eu vou bem trocar o meu Void Knight, cara. Battle Settings, deixa eu ver se tem alguma coisa nova aqui. Tinha uns item pra trocar. Acho que vou tentar liberar o Paladino, cara. Parece ser bom. Vou botar o White Mage aqui pra liberar o Paladino. Tetsu... 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 Nossa, cara. Tetsu Kikeiji. É o que você usa aqui? Tetsu Kikeiji. Tetsu Kikeiji. Tetsu Kikeiji. É um... Ataque Slash que usa duas barrinhas. É, ele é forte pra caramba. É, vou colocar ele aqui. Yuki Kemuri. Jinpoo. Esse Jinpoo é ruim, cara. Meu Deus. Estava ready já. Essa parte vai pro Vulcão aí, ó. Fogo. Lava. Ponte Gug. É ela mesmo. Do jeito que a Sofia corre engraçada, velho. As mãozinhas, tipo, anda com os bracinhos abertos assim. É verdade. É, anda anime, né? É, meu anime. Nossa senhora, amigo. Mano, eu fui jogar uma... É... Tem uma missão secundária. Que é matar três Tomberry, mano. Nossa. Difícil, hein? Bom, ontem eu fiquei puto, cara. Tava puto. Tava... Batendo na minha perna. Tão puto que eu tava. Difícil, cara. Difícil. Porque a máquina... A máquina é imprestável nesse jogo. Esse é um ponto já que a gente pode falar. É... E aí, meu mossa. Tem que cair na lava aqui, cara? Cara, eu caí aqui sem querer e eu tô pesando uns itens aqui, mas... Peraí que eu tô chegando. Pelo aqui na lava e passei, ó. Dá pra pisar na lava? Dá, é abrir uma porta aqui. Vai por cima, mano. Vem direto nela, não. Tipo, vai, sobe ali, ó. Aí você cai aqui. Se pá, tem como você cair direto, cara. Ah, você tá caiu de boa. Mapa escuro demais também, velho. Muito. Que deve ser a... Se não me falha a memória, Mari Litchell, o nome da fera. Que deve encontrar aqui. Nesse mapa? É. Mas será que é a segunda fera já? Sim. Ela fica aqui. Vou tomar avançando bem, pô. É, se fosse uma fase de caminho, uma fase de fera... Da fera... Deve ir bem rápido. Ó, o checkpoint. Checkpoint, cara. Meu Deus, é uma coisa que a gente não existe mais no ano de dia. Essa palavra, né? Sim. Dos jogos. É, assim, a gente usa porque a gente é retrô, né? Mas... Pois é, a gente tá... Tá velho. Nossa, mano, vamos ter que correr ali, mas vai tomar fogo do... Fudeu, Caio. Ó, tem um caminho pra cá também, Colucci. Cadê? Tem um orifício ali, velho. É, qual orifício? Olha ali, na porta. Tô, tô vendo. Caraca, essa técnica é muito boa, hein? Você viu, mano? Muito quebrado isso aqui, cara. Ah, eu vou morrer. Meu Deus. Cai no fogo, velho. Onde tu tá? Tô aqui. Cai, ó. Tá vendo que tem um orifício ali naquela porta? Tô, tô vendo. Eita! Elemental de fogo aí, velho. Aqui não tem nada além do baú, né? Então vambora. Tem um caminho, tem um caminho aqui, ó. Tem não? Tem? Ah, nossa. Derrubei o Goblin no fogo, dane-se. Boa. Oi, caí. É, só voltar. Tá de boa. Nossa senhora, caiu pra dois FPS aqui. Explodiu os negócios. Tá embaixo? Tô matando o Silver Lobo. Você explodiu a parede ali? Cara, eu já não posso mais carregar item com o loot. Lascou. Você destruiu essa parede aqui? Cara, não sei não, velho. Eu acho que quebrou essa parede. Hum, tem um cactuar aqui. Estou indo aí, estou indo aí. Cara, o item enche muito rápido, velho. Estou mal no cu. Ah, ajuda aqui a matar ele. Eu acho que ele escapa. No escape. No escape, safado. Será que eu consigo jogar o item fora no checkpoint? Se pá. Um logzinho para a gente ler depois. Aqui, ó. E é isso. Ah, o Gob voltou aqui, velho. Seguinte, mano. A gente tem aquele caminho lá para ir ou tem aquela porta para estourar? Quer tentar quebrar a porta lá? Vamos lá. Deixa eu ver se eu... Só que a gente vai ter que passar pelo fogo. Eu consigo descartar sem estar no coisa, velho. Pera aí. É, dá para você jogar fora. Ah, buçamba. Filha da puta. Não dá para jogar fora, não? Não, até dá. Mas eu fiz uma cagada aqui. Pô, isso é um ponto muito merda no jogo, mano. Enchei o inventário, na moral. Esse inventário já encheu? Boa pergunta. Pronto. 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 A gente sobe ali... Ah, se bem que não, né? Não, não. É, dá para fazer isso. Vem cá, vem cá. O caminho fica melhor. E aqui? Aqui, ó. Aí não dá para ir. Ó, tipo por aqui, tá? Mas vou tentar lá, dane-se. Ah, mas eu preciso ser aqui, né? Cheguei. Você sabe que não era assim que tinha que chegar aqui, né? Porque no single play não dá para fazer isso. Como assim? Porque no single play, se você morrer, você morreu. Não tem Phoenix Down. Será? Ah, uma pedra! Meu Deus, cara. Achei que ia morrer, cara. Meu pai se vai adivinhar essa porra. Pedrona, cara. Eu tomei um puta susto, cara. Nossa, velho. Vou dar uma pedra, mano. Maldito Goblin. Tem um bagulho ali, gorfando no lava, cara. Tem que quebrar ele, mano. Esse pá, hein? Para a gente poder seguir esse caminho aí, ó. É. Talvez devia ser isso que a gente devia ter feito ali atrás. O importante é que a gente... Passou. A ordem dos fatores não altera o produto, cara. Verdade. Já diria a matemática. Cara, até agora que eu nem sei o que tá acontecendo, tá ligado? Só vai. Ih, tocou com o meu... Pera aí, pera aí. O que que foi que foi? Meu inventário tá cheio. Ah. E agora, mano? Deixa eu lidar com essa bombinha aqui enquanto você arruma aí. Eu vou jogar fora, mano. Dane-se. Como é que você faz para jogar fora? Tem que selecionar, aí você vai no menu e descarte. Ó, o White Mage eu consigo jogar cura em você, pô. Ah, essa musiquinha, velho, que nostálgica. Caião, então cura o pai aí. Você consegue curar? Não eu, né? Cura a menina aí que tá... Ah, aqui eu consigo mirar, ó. Não, isso aqui é ataque. Aí, eu ganhei uma espada nova. O Diara. É só o Diara que dá pra mirar mesmo. Pô, aí é sacanagem. Cara, esse bagulho de não poder curar o aliado é zoado. Tem que ter um jeito, velho. Tirou qualquer utilidade da máquina, velho. Exato, mano. Tipo, mano, todos Final Fantasy tem isso, tá ligado? É, deixa um healer aí e voa. Exato. Ali, ó, pra quebrar o bagulho. Ui. Quebrei. Boa. É, ó. Dá pra passar agora lá. Ah, dá até pra cair esse pai aí, né? É. Dá um dropzinho aqui já. Ó, mais um orifício. Eu acho que estamos seguros. Eu poderia continuar indo. Ui. Nossa, o Pocotó tá forte. Caralho. Tá aí, velho. Tranquilo, tá safe. Não temos mais Phoenix Down, não? Não. Caraca. A gente perdeu na hora passando da lava ali. Ah. Caraca, mano. Que escuro, velho. Cara, é que eu tô no monitor bem pertinho aqui, então eu consigo enxergar um pouco. Mas, realmente, os mapas do jogo são muito escuros. Todos. O único que não é escuro foi aquele da floresta na parte da manhã, né? É verdade. Seria como é que ficava estourado lá também, né? Ali fica estourado, mano. E é foda, porque se você aumentar o brilho, na hora que tem uma parte clara, ela vai ficar estourada, velho. É, não tem jeito. Ficou horrível. O Goblinzinho é ligeiro, cara. Eles defendem. Ah, é o do caos, pô. Pois é. Ixi, mais um orifício ali, cara. Só que esse tem... Quebrar essa bola ali de fogo. Nossa senhora, peguei ali. Não tá longe? Aqui em cima. Tentando achar o jeito de quebrar o bagulho. Morri duas vezes por causa da porra da bomba, mano. Na moral. Bombinha? É. Pô, tá tirando muito dano, velho. Tira metade da minha vida com o hit, cara. Cara, o Caio, pega esse Warcry, mano. Muito bom, velho. Na moral. Pô, dropou um espadão aí, viu, bro. Tem 500 fire elemental. Onde você tá? Aperta o orifício. Então, acho que tem que vir por aqui, ó. Pra quebrar o bagulho do orifício, hein. Quer tentar quebrar ele aí? Tô voltando. Nossa, tava querendo fightar essas merda pra limpar a área aqui. A gente não tem... Ah, tem uma Phoenix Down aí. Como é que apareceu essa Phoenix Down aí, velho? Ah, teve o save lá, né. Pode crer. Pegou a mentira. Nossa, velho. Meu pai amado, velho. Eu falei, velho. Esse bicho é forte. Ah... Morreu o trem? Morri. Fui de coisar. Ele jantou um negócio que me zerou a vida, velho. Cara... Tinha um caminho lá por trás. Talvez... Não sei. É, não sei. Porque pra abrir o orifício tem que... Tem que quebrar ele, mano. Tem jeito. Tem que passar pela lava. Não tem jeito. Mas vamos no caminho que você foi mesmo, cara. Essa bomba ali. Puta que pariu, velho. Quer tentar abrir o orifício, não? Spaw é o caminho principal lá, hein. Ah, quebrou uma parede aí, mano. Ah, que isso, cara. Aí, ó. Porra, aí. Aí sim, pô. Tem mó item ruim, mas tudo bem. Sou os like, pô. O item normal. Sou os like, cara. Sou os like. Vamos lá tentar matar a bomba. Chega aí. Deixa eu acabar com esse elemental aqui. É que se você for lá direto matar o orifício, aí a bomba tanto faz, tá ligado? Ela morre. Tem esse ponto. Vou tentar ir lá direto. Deixa eu ir aí pra agrar o orifício, a bomba. Pelo menos ele não fica atazanando. Se bem que eu devia ter ido aí, né? É, esse aí que vai quebrar ela. Tô indo aí. Pronto. Cara, esse negócio de só o Jack poder quebrar é muito zoado, velho. É muito zoado. Ó a pedra. No multiplayer tinha que liberar pra todo mundo, velho. Não posso carregar mais item. Que merda, cara. Esse negócio é muito ruim, cara. Opa, tem um checkpoint aqui. Espera aí que eu vou jogar uns item fora, que é rapidão. Seminário, você me fala que senão eu vou te puxar aqui. Não, beleza. E o pior é que não é tão simples jogar os itens fora, né, cara? Você tem que ir selecionando todos. Mó trampo, velho. Ele podia, tipo, descartar item de low level pra você, sabe? Ah, esse item aqui considerado low level não é raro. Joga fora. Sim. Mas beleza, descartei bastante agora. Vou te puxar aqui. Tá de boa. Pode puxar. Tô aqui. Será que é na frente já, boss fight? Vou só dar uma opadinha aqui no white mix. Ixi, mano. Tá caindo as pedras, hein? Ó a pedra. Ó a pedra. Nossa, tá parecendo o Dante e a Mina, velho. Olha aí. A Sofia. Sofia não, a Neon. Oi. Aparece o Dante? Tá com a capa vermelha, né? A pia vermelha! Eu caí! Agora é que eu volto. Ih, rapaz. Pariu. Tô falando. Ih, recebe o quarto remake. É aqui mesmo, hein? Cenariozinho assim pra uma arena. É vós. Será que já é outra besta, mano? Eu acho que é. Se for a Marilith é. É. Aí, ela mesmo. É. 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 Medusa. Bora. Ele é bem rápido. Ih, me petrificou. Cara. Cara, eu caí, velho. Nossa, ele combou bonito. O jogo ficou mais baixo ou foi só pra mim? Tá mais baixo. É. 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 Só porque o que a Ana falou, né? Carai, tomar cuidado, velho. Mas tô com bastante pode. Se cair, Caio, não usa Flix Down, oscuro. Beleza, caí. Valeu. Mano, esse bicho é meio louco, né? Sim. Fudeu, mano. Cai. Pode usar, usa, usa, usa. Tá quase lá. É, eu já era. Caraca, mano. Eu tenho posse, eu tenho posse. Essa fase dela tá osso, hein? Cuidado aí. Ela me stunou, ela me stunou. Nossa, não vai se curar não, velho. Caralho, mano. No finalzinho, velho. O problema é que ela é muito rápida e a gente... Eu, pelo menos, tenho um ataque que demora muito pra carregar, mano. Nessa última fase dela tá foda, cara. Ih. Veio dica aqui. Pô, foda-se a dica. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver isso. Vamos ver. Apenas uma abertura, e depois estrape-se. Fia, saia! Isso não nos afirma. Não se preocupe, nós temos isso. Nós não estamos aburrindo ninguém. Ai, maldito. Ah... O Spellcastra aqui seria bom, né? Sim, cara. Ah, filha da puta! Fez me gastar a minha barra de ATB. Maldito! Vai, vem! Pô, gente tem ido bem melhor na última, hein? Você acha? Acho que sim, cara. Não tem mais potência. Não tem mais potência. Não tem espaço para erros. Dê-nos tudo que você tem. Sempre será um passo atrás. Ah... Ah... Nossa, velho. Derrubou, cara. Tem potência aí? Não. Cheguei em Rijenga. Tem Rijenga. Vai para todo mundo. Ah... Eu? Perdeu. Aí, pô. A magia vai para todo mundo. A cura é para todo mundo. Pô, aí sim, pô. Agora sim. Demoramos ou descobrimos. Vou morrer. Vai lá, mano. Tô contigo. Ai, velho. Eu ia te curar, mano. Puta que pariu. Não, dá... Tranquilo. Não é impossível. Não é o... Agora a gente sabe que o Rijenga e as paradas vão para o grupo. Agora eu vou usar essa porra direto. Não, beleza. Tem um item aqui? É... Dica. É de casinha, pô. Sai fora. Sai fora. Cara, mas eu tenho certeza que eu tinha mate e devia ter alguma mutretinha para matar ele que a gente não pegou, tá ligado? Com certeza, é. A gente deve ter feito... A gente fez o mais difícil, velho. Ele tava... Ele tava quebrado demais, velho. Pode ser aquilo. Tá em mim, tá em mim. Rejei em todo mundo. Sabe que comba com o Ar-Cry, mano? Deixa eu ver. Comba, velho. Deve ter feito algo diferente. Nossa, eu ganhei o Rejei em dobro, velho. Aí sim, pai. Puta, ia quebrado, hein? Aí a gente quebrou o jogo. Ui, agora sim, irmão. Eu vou até segurar meu ATB para deixar para... Não segurando, foda-se. Não, vai usando. Que clássico é que tem esse regen aí? White Mage. White Mage? Vou botar de novo. Você abriu como? Ahn... No... No Mage. Eu vou upar também. Aí a gente fica 2 regen, sabe? É bom. Nossa, misturou, velho. Vamos lá. Bora. Tá, é um regen, regen pra nós. Ahn... Ahn... Ahn, cara. Eu caí também, velho. Jura? Putz. Não, não. Tá de boa. Tem Phoenix Down pra caralho. Não, porque eu tinha usado regen, cara. De boa, de boa. Vou usar outro. Vai lá. Ah, viada. Pegou? Ela me matou, velho. Com um golpe. Usa Phoenix, usa Phoenix. Cara, não dá, mano. Ela me mata também com um golpe aqui, velho. Volta, volta que tem regen. Volta que tem regen. Meu Deus, mano. Fudeu. Ela foi pra cima de si, velho. Ela foi pra cima de mim. Eu defendi os... Tentei dar o stun. Nada, o stun ou o parry. Usar regen aí. Usar regen aí. Vou usar regen. Ah, tô sem ATB. Bate aqui um pouquinho. Tá de boa. Tô com regen aqui. Bate, bate não. Vou jogar regen, vou jogar regen. Garantir, garantir. Vamos, vamos. Tá pouco. Morri. Não, morri não. Só o stunato. Passei. Vou morrer agora. Aí, vamos. Aí. GG. Se tiver tipo um main de alguma coisinha, jogar ataque de água nela. É... Pensei nisso. Vai arregaça. O fogo é a luz. Pegou aí também outra fazinha? Peguei. Será que é difícil platinar esse jogo, hein? Acho que não deve ser não, cara. Não me parece ser não. Não me parece ser não. Quem que tá ali? Não é aquela mina do sonho dele lá, velho? Do cristal? Ah, agora é uma parte solo. Ah, agora tem que ser solo. Ah, agora tem que ser solo. Loadingzinho aqui. Aqui também. Aqui também. Mano. Como assim? O cara entregou um outro cristal pra eles, cara. Cara, já perdi a conta de quantos cristais apareceram nesse jogo. Olha o elfo aí. Chamou eles de volta. Olha o elfo, olha o elfo. Pô, a névoa tem muita função, velho. É o passado e vira monstro. Fala com o elfo aqui. Ó, dá pra falar com os NPC também, hein? Olha o elfo aqui. Parece que é Astos que nos levou aqui. Hmm. Não consigo, mas me pergunto por quê. Parece que todos nos tornamos. Devemos voltar. Estou feliz de que não perdemos ninguém. Essa mulher que foi apanada pelas flamadas. Ela também é um phantom? Ei, Jack. Vamos ouvir o que Astos quer dizer. Você já viu coisas na Cornelia que não parecem bem? As coisas como essa torre. Lufenia deixa seu detrito no nosso mundo. Quem? Lufenia. Uma misteriosa nação que criou nosso mundo com sua evolução tecnológica. E então desapareceu. Só desapareceu? Sim. Mas se por escolha, eu não posso dizer. Agora, acredito que você tem alguns cristais para revivir. Agora foi que também completou. Liberi agora o Fantasmas do passado. Mas cara, o mapinha mundi aí... A missão do Tiamat ainda está com uma marcação diferente da do... Da Memories of Fire que a gente fez agora aí. Cadê do Tiamat? Tá não, pô. É o Flying For... É, uai. Tipo, a cor é diferente. Será que é só impressão minha, mano? Eu acho que é impressão sua porque o dela está no meio do mar, tá ligado? É, pode ser mesmo. Porque eu diria mais laranja, né? É. Ah, acho que é só impressão mesmo. É o escuro do azul ali, pô. Vou abrir uma salinha aqui pra nós de novo. Beleza. Véi, essa história está muito confusa. Porque, tipo assim, tem muita coisa do Final Fantasy 1. Tipo, essa civilização e tal. Sentindo o Final Fantasy 1. Ao mesmo tempo que... Que tem muita coisa estranha, cara. Cara, não vou te mentir que eu também estou achando estranho. A narrativa também não está ajudando, né? A narrativa é um pouco estranha, cara. Chegou aí? Deixa eu ver. Eu deixo a notificação, tá ligado? Aí... Justo. Então, está jogando um jogo que tem embargo e de repente nada. O jogo tal tem um update. Ih! Clássico. Deixa eu ver aqui. Deixa eu trocar só uma parada aqui do Job. Tranquilo... Ah, bem lembrado. Não cheguei a ver... Level Up, não. Eu peguei bastante Warrior, cara. Dá para liberar o Dark Knight. Aí. Eu peguei. Cadê ele? Ué! Cadê ele? Vê se... Vê se... Você pegou as duas classes que precisa do Liberal Dark Knight? Dark Knight? Ó, Dark Knight, meu amigo, precisa do Berserker e do Warrior. Warrior eu tenho, Berserker eu não tenho, eu não sei onde libera o Berserker. Vai ter aqui no Berserker. Hum, nossa, ela no... Puta, velho. É, ferrou. Não, eu posso liberar o Berserker. Não, eu tenho o Berserker, pô. Nossa, eu tenho o Berserker, mas você tem que liberar o Dark Knight na árvore do Berserker. Really? Really. Cara, eu não sei, mano, tá meio estranho isso aqui. Eu posso liberar o Berserker de duas formas, tem que liberar dos dois jeitos, será? É, você tem que liberar dos dois jeitos. Tá zoando. Essas classes mais avançadas você precisa fazer várias... Várias classes, entendeu? Nossa, Kaião, eu tinha muita daquelas anima, sabe? Anima charge, você pode usar e expalpar a classe, que aí você economiza tempo. Tinha muita, velho. Boa, vou fazer isso, mano. Já consigo liberar o Berserker aqui direto, ó. Boa. 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 Deixa eu só ver aqui, só um minutinho. Tá, agora eu liberei o Berserker, agora eu tenho que liberar o... Nossa, o Dark Knight aqui também, é isso? É. Ok, entendi, mano. Gasta mais anima, pô. Sai no jogo é pra gastar. Eu não tenho mais agora, eu acho, mano. Foi tudo? Gastei tudo, eu acho. Porque elas ficam por classe, pelo que eu vi também, é meio estranho. Será que é por raridade do negócio? Não sei, mano. Mas beleza. Já fiz o que eu queria aqui. Vambora pra próxima aí. Vou aproveitar o que você tá fazendo aqui, eu tô descartando mais itens aqui. Você consegue mexer no personagem aí, Caio? Tem que ir. Agora? Qual personagem? No meu? Não. Então deixa. Isso é muito estranho também. Eu queria ver o Emuzinho com a roupa, tá ligado? O Emuzinho. A gente já viu o Ash, a Neo eu não vi ainda. Gente, gente, gente não. Dismantle. Dá um Dismantle aqui. Cara, você lembrou um negócio importante. Esses itens malucos aí. É, dá desmentle em tudo, irmão. Eu tava vendo que, tipo assim, os itens roxinhos são raridade 4. Só não vou desmantelar eles, cara. Porque eles ainda tem possibilidade de upar. Agora o resto, o resto é todo lixo. É, irmão. Até o nível 40 eu tô desmantelando tudo. Tô nem vendo. Ih, eu desmantelei até o nível 50, irmão. Vambora. Sabe que a Rebellion que tá aqui é raridade 1, né? Ah, então. Acho que a gente até foi pro vinagre aí. Ah, equipamento deve estar de boa, de roupa. Dá pra até 5.000. Beleza. 5.000 aí é de boa. Podia ser 5.000 de equipamento de arma também, velho. Então. Pra eu gravar aqui, pra o vento não empurrar a cortina, eu fecho a janela, né? Ou pelo menos deixo encostado, assim. Vira aquele calor. É um calor do caralho. Eu acabei de malhar. Eu tô fedendo. Tá ficando um fedor aqui no quarto, mano. Aquele cheirinho gostoso. Cara, a molecada na internet é muito emocionada, né? Botei uma foto com a minha amiga ontem no Instagram. Ah, já veio o DJ já, né? Não, o DJ, mas cara, o geral no meu Instagram. Todo geraldão tem só Yenny. Falei, mano... Fiquei emocionado, tá ligado? Fiquei emocionado, tá ligado? Falei, mano. Falei? Você perdeu algo? Vou ter que trocar o Ronin aqui. Vou colocar já o... O Berserker, mano. Pra upar, né? Vou, vou, tem que upar. Ixi, não usa a lança, velho. Eu espero estar impressionado. Olha isso. Forte, hein, cara? Meu pai, mano. Pô, finalmente... Agora que eu percebi, Colucci. Tô enxergando. É, cara. O mapa não tá 100% escuro agora. Graças. Mapa mais bonito do jogo. Falou, Lobinho. Ala. A próxima luta pode não ser tão fácil. Eu odeio isso. Eu tenho esse sentimento no meu estômago. Aê, Lailo. Os personagens que você gosta, meu Deus. Quem? O... O Prompto que eu te cabelo rolando tá falando aí. Não, é o meu. É o Prompto, cara. Igualzinho o Prompto. Gente, caiu um. Quebrou, quebrou a... A ponte? Nossa, mano. Mano. Na moral, velho. Tipo, a ponte quebrou e caiu as pedras, tá ligado? As pedras caiu sumindo já, velho. Olha lá, velho. A pedra some. Aqui, ó, Colucci. Olha, 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 olha. Você empurra ela aqui, ela some, cara. Nossa, cara. É muito feio isso, velho. Pô, a Play 2 fazia coisa disso aí, velho. Ai, que pariu, velho. Moleque, cara. Tipo, não é parecer hater, tá ligado? Mas é uma parada muito bizarra, velho. Cara, a partir do momento que eles estão cobrando um preço cheio, né? 300 dólares. 300 reais no jogo. A gente tem que exigir. Não, cara. É uma coisa, tipo, muito básica. Ô, Caio, você vai morrer, velho. Ih. Caraca, tô tomando dano de poison. Cara, muito estranho, sabe, velho? Tipo, sei lá, mano. Tem jogo indie que tem coisa melhor que isso aqui, velho. Tipo, tecnologia, sabe? Como é que aquele jogo que era só os likes também? Saiu no ano passado? O Mortal Shell? O Mortal Shell. Pois é. O Mortal Shell é indie. O gráfico dele tava melhor. Pois é. Tipo, tá um fã de Square Enix, tá ligado, velho? Não é... Uhum. Desculpa. Desculpa. Vamos upar a minha classe aqui também, cara. Quero rápido já upar o Paladino, cara. Eu vou pro Dark Knight, meu amigo. E é isso. Dark Knight não consegue fugir de você, né, velho? Ah, vou abrir ele aqui, né? Vê qual é que é. Live. Nossa senhora! Viu, Klox? Não vi. Fiz um ataque aqui do Zetsetsuki e matou 20 bichos. Matou o Ogro. Ih, rapaz! Ah, nossa! Caiu! Caiu! Quase que eu morri, velho. Rapaz, desmoronou tudo aqui. Tá desmoronando! Pô, tá vendo, mano? Ó, se liga. Não, ó, vem cá, volta aqui. Mano, ó, tá vendo agora a parede? Tá bonito, cara. Não tá feio, tá ligado? Você vê que tem parte que tem uns detalhes que eles... Tem parte que eles ficaram mais atentos. Sim. Sabe? Pô, não podia ter dado uma atenção assim o jogo inteiro, velho. Sabe o que faltou no jogo? Equilíbrio de luz e sombra. Resolução. E tirar esse... Esse bloom. É, exatamente. Acho que a luz e sombra é o principal, velho. É. Resolução, óbvio, né? Resolução. Cara, se fizesse isso, não precisava aumentar a textura, não precisava aumentar a quantidade de modelos. Não, tá bom. Era só isso que faltava. Aham. Vem para a próxima batalha. Sabe que resolução que ele roda isso aqui? Boa pergunta, cara. Não é especificado? É, não sei. Qualquer não. Não se veja muito estabilidade. 3. Isso que você está jogando o modo resolução, né? O modo resolução. O modo resolução. Se você quiser mais do que isso, parque-nos. Vamos forjar a cabeça. Teoricamente, era para ser mais bonito. Teoricamente, era para estar em 4K nativo. Exato. Ué, mano, e agora? Agora é para cá. Tem outro caminho aqui. Tem. Ah, tem. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Não caiu. 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 Vamos usar a Fenix aí que está de boa. Classe 9 é foda, velho. Não tem nada upado ainda. Nada, velho. Os ataques não acostumou direito. Não é horrível. Não é horrível. Ih, de novo. O novo é o Malboro. E tomou uma dano de queda. Agora dá para ver nada mesmo. Agora dá para ver nada mesmo. Não, né? A gente vai para cá, ó. Opa. Nada, né? Aqui, aqui, aqui. Aí, aí, ó. Tatoar. Tatoar! Oh! Oite, mas mais de Dote mesmo, velho. Vai ver, não. Um Hadouken. É, só usar a minha maior, a minha maior kill. É verdade. A gente fez o mesmo combo juntinho. Não. Mesmo a magia. Cara, é diferente da iluminação. Tipo, a transição é muito brusca, velho. É brusca, mano. Opa. Posso fight, será? Acho que ainda não, hein? Tá cedo demais. Deixa ver se dá para upar um pouquinho. Também quero upar. Ainda não. Tem que dar. Ué, mano. Agora eu liberei o Dark Knight aqui, velho. Aí, ó. Tá, mas ele não liberou, não, hein? Ué. Quantas classes que pede? Deixa eu ver. Deixa eu dar uma olhada. É, ele pede o Berserker e o Wire. Só? É. Aí você liberou o Berserker, foi lá no Berserker e liberou o Dark Knight. Isso. E no Warrior também. Exato. Ué. Era para aparecer. Será que só quando termina? Acho que só quando termina a fase, esse pá. Nada. É? Então bugou, velho. Sei lá. Tem mais um, pô. Dark Knight. Você precisa do... Do Black Mage. Ué, aqui o meu não tá aparecendo Black Mage, não. Pô, aqui tá, ó. Vou até te mandar um print pra saber. Caraca, não é possível. O Black Mage libera aonde? O Black Mage libera no Mage. Eu posso liberar ele aqui já. É o Black Mage mesmo? Acho que é. É. É o circulozinho... É. É o Black Mage mesmo. Não é o Red Knight. Não liberou... Não liberou o Black Mage aqui não. Ué, mano. Ih, será que bugou? Sei lá, mano. Você foi até o Black Mage e foi lá? E comprou? Não, eu liberei o Black Mage. Aí tipo, não liberou o Black Mage aqui, tá ligado? Cara, dá uma olhada nas abas que você tá vendo ali em cima. Vai no wall. Com L2 e R2. Não, não vai não. Bom, depois eu vejo. Vão seguir aí. Vambora. Ixi senhora. Será que eu vou ter que upar o... O velhão perrite. Tadinha. Cala do caramba. Um tempinho sem câmera, galera. Tem que ocupar o Meiji aí, velho. Opa, tem um orifício aqui. Tem um grifo. Tem um grifo. Não vai se pensar. Não vai se pensar. Quando eu vejo essas sentimentos de perdão e incidência, eu vejo um homem. Não se você perdeu alguma coisa que possui desigualdade e desigualdade. Só que aquele homem não é um homem. Eu sugiro que você não esqueça de desligar enquanto você está em frente. Senão você vai ver se você não conseguiu. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Oh, tem esqueleto. Virei marro agora, amigo. Eita, porra. Feito, pai. Eu uso um martelo com uma água, tá ligado? Olha o Malboro. Cadê ele? Ele é fraco a fogo? É. Piraga. Tira nada, velho. Mas destrói a barra de estamina dele. Sim, acho que esse é o bizu. Ah, mas já encheu de item, velho. Caralho. Tem um orifício ali, ó. Pera que eu tenho que descartar a merda, velho. Cara, sentindo falta de uns puzzlezinhos, né, velho? Ou de um level design, pelo menos, né? Que... Nã... Cara, que engraçado. Nós temos vários orifícios, cara. Ele fala que eu tenho um limite de 5 mil de equipamento, né? Na hora que eu vou tentar descartar. Mas aí... Só que é mentira. É mentira. Ué. O equipamento de armadura também conta nos 500, sim. O jogo mentiu. Fondo vigário. É bom o maguinho, velho. Maguinho é bom. Eu gostei também. Ó, é aqui, ó. Orifício. Cadê, cadê, cadê? Não vejo. Aqui, ó. Não tô vendo nada. Ah. Chegando aí. Pô, maguinho é bom, Caio. Ele tira muita barra de Stagger, né, velho? É bom dele. O bom dele é isso. Ficou merda. Ficou no lobo. Tá, chega aí. Eu acho que eu sei. Só porque eu falei de puzzlezinho. Spy é um puzzlezinho. Vem cá. Tem outro orifício ali pra quebrar. Puzzle. Tipo, quebrar orifício, tá ligado? Mas ok. Porra, velho. É muito puzzle, né? Aqui, ó. Aqui, ó. Já era. Nossa, também tô cheio de item já. Cara, isso é uma mecânica muito bosta, velho. Podia ter... Ser liberado pra geral, né, velho? Porra. Pô, mas ele tá falando 500, mas eu tava longe de ter 500, porra. É aqui, ó, Caio. Chegando aí. Vamos lá. Estão prontos para qualquer coisa? Tudo bem. Mano, maguinho é muito bom, viu, irmão? Ó. Errebenta as barras dos caras, velho. Tô. 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 version... Tô. Agora vem o boss fight, certeza. Liberei o paladino. Boa. Pombinha emocionada aqui na minha janela, velho. Um pombo? Uma rolinha, tá ligado? É uma rola na tua janela? É, uma rola na minha janela. É foda isso, cara. É foda, tá ligado? Beleza, o paladino tem Holy Fang. Deixa eu jogar isso aqui. O que isso faz esse Holy Fang, Deus? Acho que cura. Deve se curar, mano. Pô, mas aí eu perdi minhas magias de White Mage mesmo? Aí é sacanagem, pô. Se pá. Tá. Deixa eu ligar a câmera aqui de novo. Beleza. Tá quente pra caramba, mano. Tadinho. Hoje é o Nevitado do Hades? Sim. Aí. Tentão aí se pôr a câmera, velho. Aí tem que ver. Então não diga. Não, não tem. Essa não é como a resta. Não deixe seu guarda É... eu acho também, cara As frases de efeito, sabe? Sim, eles são bem parecidos mesmo Só não tem um Noctis mesmo E o Igni, né? Que é o cabeção do grupo É Calma, pra jurar esse... bate nesse puto aí, véi Tem tempo de mudança Não precisa de espaço Ok Poison Vou pra cima dele, dane-se Ah, que o Poison machuca muito o Poison, cara Porra Machuca Ah, eu vou morrer Caraca, eu não posso me curar, véi Mais um pouquinho, mais um pouquinho Ae Cadê ele, véi? Ele perdeu metade do corpo Pode ir pra bater nele E a gente fica poison, cara Tem aquela curinha lá não, Caião? Tem mais não, véi Tô de Paladino Só vai, só vai, só vai que tá indo É, já era Pô, a segunda fase dele foi embora Moleza É, mas de boca é a primeira Phantom Memories São os caras, hein? São os caras São os caras, hein? Estou honrado, é um privilégio trabalhar com você Vamos fazer isso É bom te conhecer, meus sonhos viram verdade Um prazer te conhecer É uma honra, vou embora Eu estou feliz Desculpa Obrigado, Jack Eu te ganho Não se preocupe Vamos continuar Cara, o vínculo de amizade é zero, tá ligado? Não é, não tem construção narrativa da amizade Não tem construção narrativa nenhuma, cara Mano Incrível, véi Tipo assim, o Neo Ele tem essa parada também de não ter uma construção narrativa forte Mas, cara, estamos falando de Final Fantasy, tá ligado? É Final Fantasy, né, mano? Cara, deixa eu só desmantelar umas paradas aqui Beleza, me dá uns 5 rapidinho também, que eu já bordo Peraí Galera, vamos lá, ó Combo, 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 combo Acho que até doeu o dedo Tanto que Tem que apertar aqui Total muito Timo 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 Ah, caramba, é muito item A gente não tá nem na metade dos itens ali, moleque Olha lá a barrinha ali Puta merda Aí vai, você erra um ritmo ali E já era Cara, isso ficou muito ruim Muito ruim Como é que eles acharam que isso seria uma boa ideia? Como que eles acharam que isso era uma boa ideia? Aqui tá equipado, né? Nossa senhora, nossa senhora, nossa senhora do céu Ah, velho, tô pegando... vou descartar esses itens de... de... quatro estrelas mesmo e dane-se Tem meio que esses set que são legais, né, pô Set, pô Dragun e tal Bacana Mas, porra Eu tô cansado já, clã Vou liberar tudo aqui mesmo Foda-se, isso é maneiro Isso não é Pronto Pronto Desmantela tudo Pronto Agora deve dar Pra gente dar uma respirada, né? Questão de... tamanho de inventário Ok Vamos ver o que a gente pode fazer aqui na nossa job tree também Cara Paladino Vamos ver se tem alguma coisa sobre magias Sentinel Shield Charge Eu acho que ele não vai ter nada de magia em Holy Fang Mastery O Paladino não tem magia Eu queria ver se tem alguma classe dessas classes aqui do Expert Que usam magias Até agora nenhuma dessas aqui tem Né? Ou se... Vou ver um negócio aqui também Mas eu acho que não, acho que não é isso não Aqui no Battle Settings Não dá pra eu botar magia aqui, né? Storm Breaker Voltei E aí, mano? E aí, tá apanhando aí? Eu tô tentando ver, cara Se eu consigo Linkar magia a Paladino, cara Mas eu não tô conseguindo achar nada que faça isso Eu liberei o Paladino achando que ele ia ter algumas coisas de magia branca, sabe? E não teve nada? Não tem nada, cara Eu fui até na árvore de talento dele pra ver se tinha alguma coisa Nada Porque, ó, as outras classes Expert são Dark Knight, que não vai ter magia branca É Acho que é Assassino, né? Cara, agora no Black Maze eu tenho que liberar o Dark Knight, cara Meu Deus do céu, mano Tem Tyrant Tyrant parece que você embui a sua arma com algum elemento Isso seria interessante Ah, tem Sage Sage é uma classe aqui, ó Tem Sage Tem Sage também Sage eu preciso upar Black Maze e White Maze Fudeu, não tenho Black Maze Liberator Você já viu isso aqui? Você já viu isso aqui? Não Tem que ter Dragun pra liberar essa classe aqui Dragun eu tenho aqui O Liberator, como é que ele é? Boa pergunta Precisa de Dragun e Warrior pra liberar ele Cara, eu vou bem usar um Onima Shard aqui, velho Pra liberar o Black Maze precisa de quanto? Precisa de 8 pontos Aí O que é isso? Deixa eu gastar aqui o máximo que eu posso Tô ready, beleza Vou tentar liberar o Sage Ih, já vou liberar, pô Show Ué? Total Jobs Point Nid, 9 Ué? Preciso de mais 2 Ah, acho que eu vi errado ali o negócio Eu vi Job Level Ah, não vou liberar o Sage não Vai ser quase, mas não vou não Quase E jogar um pouquinho de Black Maze Vou tentar jogar um pouquinho de Red também Beleza Let's go O nome dessa Dungeon aí me lembrou Zelda, cara Kevin of Earth É A gente deve enfrentar outra fera já Ué, Caio, não é possível, mano É, ué Vamos dar o jogo hoje, então, ué É o Leech aqui Será que é igual ao Elden Ring, eu posso cair nesse buraco? Tum Será que eu vou ficar vivo? Aqui, ó, tem um painel aqui A pista de be stuck Deve ter que liberar o painel É, mas agora eu tenho que jogar com outra classe Não sei o que for, sabe Tô meio doido Tô com o Dark Maze agora Dark Maze não Black Maze Quase, quase, quase É uma coisa Quase Tem que upar ela Ó, tem uns itens ali no chão, pô É, os itens que aparecem no chão é pra... Ih, se bem que tem uma bolinha, né? Ah, eu achei que parecia pra mim e pra você Não, os itens que aparecem pra... Os itens, itens mesmo, de drop é só seu Entendeu Ó, cara, o Elden Ring, você sabe que tem como dropar... Dropar no online item por amigo? Tipo, eu sei que tem como dropar espada e tal Mas encantamento, será que tem como? Agora tu me pegou, véi Ah, eu acho que tem sim Porque eu tinha visto alguém no Twitter Mostrando que pegou a espada da última boss, véi Não, não, eu sei que tem como... Eu quero saber encantamento Espada eu sei que tem Espada eu tô ligado Pô, não vejo porquê, não Tandara, irmão Fica, viu? Me sinto em Pikachu Ih, você viu? O quê? O esqueleto pulou lá pra baixo, véi Foda-se Burro pra garar Boa Ô, falam o seguinte Dois magos Não é uma combinação ruim, não, tá? Estraçalha a barrinha dos caras, véi Tem isso aí também Flare Vamos ver Uou É, mas também fica muito vulnerável, né, véi Fica Não tá upando a Job nem ferrando, cara Tem vários caminhos, hein É, então Meio que uma Uma tumba, né, véi O Firaga é o que mais desce barra, cara Sim, eu também percebi isso Ele que é mais focado, né Os outros pegam bastante em área Enquanto isso Eu tava olhando ali a Neon, véi Fazendo porra nenhuma Porra nenhuma É, cara A Yada joga meio bosta Ai, eu tive a armadilha Ai, ai, ai Vamos morrer Olha lá O que é isso, véi Nossa, mandamos junto Matou o cara Maravilha Nossa, eu vou te falar com o Maguinho É o caminho, meu irmão Bom pra caramba, mano Opa, tem um Tzinho aqui Ah, mardilha Vai Ganância Mausoléu É, mas os caras batem na gente Enquanto ele tá caçando, fodeu Tem que a Neon ir lá, essa filha da puta Nossa senhora, véi Nice Esse flare é muito bom, cara Você tem ele, não? Ainda não Acabei de pegar o Black Mesh Saiu, Nora É fogo, né Nesse f*** Fogo Sua Maguinho tá bem mais forte que a minha também Mas bem que não Tá bem parecido Ah, tá igual Ai, da hora que a dela finaliza e fala Sayonara Da Sofia Opa, tem um orifício É, então Olha o elemental Da terra, maldita Show Aqui nós vamos Ligando os igenzinhos aqui Pra cá Beleza Cara, gostei do Maguinho, viu Bom, né Bom demais O mundo se torna um pouco menor Vamos voltar ou o que? A gente voltou Hum É, eu vi que ela falou isso, mas Então Será que isso aqui é atalho, cara? Esse pá Não, mano A gente não veio aqui, não Pô, veio sim Ah, ali, ó A gente liberou o orifício ali Pode crer Ah, isso aqui é atalho Pode crer Pode crer Caiu Caiu Ô, droga Só fala O Black Mage tinha que se curar Ia ficar top, mano Porra Pô, essa é top É, é melhor tu ir em Red Porque o Red, ele tem cura e magia E dano Pô, não é velho aqui à toa? Não é esse o caminho? Não, mano Que lugar ali, ó Meio aberto ali Aonde? Isso que é aqui, Caio Mas aí é o início, não É onde a gente veio Será, mano? Aí é o orifício, pô Tá, mas ali, ó Tem um lugar meio aberto ali, ó Não, aqui não foi ali, não, mano Não foi, não Tem um cristal ali Pra dar save Onde? Aqui, ó Aqui, ó Certeza que não fomos aí? Certeza, certeza, certeza Certeza absoluta Como é que tu chegou aí, pai? Subi na escada ali Subi na escada ali Cuidado Cara, o bagulho é me esmagar aqui, Caio Ah, é a parede, cara Que foda Vou morrer Tem que bater ela Tem que quebrar ela Tem que quebrar ela Vou jogando magia aí Vou jogando magia aí Ah, me derrubou Não, morreu Nossa, que maldita Pô, eu não cheguei a ativar o save não, véi Deixa eu ativar aqui Beleza Beleza Tô foda te puxar Né, voltei Sage liberado Não, mentira Falta no No white mage Ah, burro Eu botei o red Era pra ter Eu tô full mago agora Black mage e white mage Gostou dos maguin, né Tem que liberar Pô, quero liberar esse sage aí, véi Sage, quero liberar o Dark Knight, cara Falta pouco Caio, cadê você, amigo? Descendo Parede É, então Ai, meu Deus Nossa, dropou tudo é pesto Dropou tudo Meu amigo Ai, a câmera deu o VH de novo, clã Cara, o FPS, mano Acho que foi o FPS da... Nossa, véi Dropou muito, cara Mais um quarto caminho Vamos ver Vamos ver Vamos dar pra pulada Tem um cactuar em algum lugar daqui Eu ouvi um barulho É, eu tô ouvindo também Aqui Fogo nele Espera aí, pera aí Vai, vai, vai Pegou nada, Golute Mano, mentira Ah, ele tá ali dentro, ó Agora vai Tá fácil Vamos cactuar da experiência pra caramba Vamos cactuar da experiência pra caramba Vamos cactuar da experiência pra caramba É muito bom mesmo Cai, 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 cai Pareceu outro gripe, cara Opa Thunder nele, hein Pera, ele resistiu? Ele resiste a Thunder Não usa Thunder Resiste também Ele resiste a tudo Tá, então eu vou botar Persec Não, tem que ter uma fraqueza, cara Aí Agora ele perdeu a armadura dele Já era Maldito Pra cá, né Aí mesmo Pegamos a chave Ei, Sofia Só que o que é esse Dark Crystal? Eu sei o que ele pode fazer Mas O que no mundo É? Eu gostaria que eu pudesse dizer Mas não há jeito Para nós saber por certeza Astros pode saber algo O ponto Vamos perguntar ele na próxima vez Não Voltamos, velho Não, voltamos A porta Maldito Maldito O gripe está na frente da porta Colute Bate na porta Ele está bloqueando minhas magias Aí Maldito Ah, não está velho Ah, não está velho O Jack, velho Está nem aí, mano Ficaram conversando Na moral Lembra do passado Depois Se estiver velho Está nem aí Ai, meu Deus Eu caí, velho Que lugar é esse? Caraca, mano 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 Que lugar é esse? Está ligado? Será que é um caminho mesmo? Ou não? Irmão Não sei, velho Estou em um lugar muito louco aqui Tem um save aqui Eu posso te puxar Me puxa aí Cara, é gigante esse lugar, viu, mano Sim Bem grande Foi o que ela falou Estou perdido Tá, não é aqui onde eu estou, não Aqui você tem um Aquele logzinho, tá ligado? Ah, você está ainda aí Me arrumando as coisas? Estou Eu estou aqui no Black Mage Onde você liberou o Flare? Cara, boa pergunta Só fui, tá ligado? Nossa, ganhei um troféu Para liberar o Dark Knight, cara É, as classes expert Dão o troféu Será que tem que ir lá embaixo? Ou a gente vir lá de baixo? Agora eu não sei mais, hein? Boa pergunta, hein? Ih, caiu em uma porta Oi? Caiu em uma porta Com a porta vindo A parede Espera aí que eu estou Vou colocar o... Volta a parede Filho da puta Caiu em um buraco aqui Entenda aí Se eu esperasse chegar aqui Vou quebrar a porta Que está aqui, ó Será que está XP? Ué, não é? Você não está do outro lado? Eu estou aqui embaixo Achei que estava do outro lado Nossa, estou perdendo vida Vou morrer Cara Não, para que sou o Eter Que porra é essa, velho? Fudeu, Caio O Dark Knight vai perdendo vida, velho É, mas como é que eu vou recuperar essa vida? Você vai ter que meter uma classe com cura aí Um Red Mage Alguma coisa assim Que bagulho doido, irmão A parede aqui Dá para quebrar Nossa, o Eter aqui Não vale a pena, não, velho Eu despejo esse lugar Myself Minha weakness Nossa, eu só falo, hein Você viu aí? Apareceu para você também? Eu acho que foi daquele negócio que a gente pegou, velho Ó, dá para destravar aqui, ó Um atalhozinho, né? Aí É onde tinha caído ali Cheio de bicho Tem um baúzinho aqui, ó Aqui tem bosta Ó, o Tom Berry Ó, não Ó, não Ó, não O bicho mais chato do jogo Fudeu, velho Acabou o MP Me matou, velho O Tom Berry é o bicho mais chato do jogo, velho De longe O que? Ele vindo aqui, esse puto Cheio de esqueleto aqui, velho Morreu Morreu? Ele tá dropando mais nada de bom, hein, mano É, tá só item bosta agora Qual que deve ser o item, o level máximo do item? Sei, talvez Deixe-me melhor na próxima Era uma coisa simples Ah, é que tamo voltando, velho Tamo voltando, com certeza Ah, eu tava aqui aquela hora Olha o saver em cima Caralho, hein Tem uma volta do cacete, velho É aqui, ó É naquela partinha que a gente abriu, lembra? Lá não era fast travel, então Não Não, mano Ou pode ser aqui, ó Chega aí Chegando É aqui, ó É aqui, é aqui Tem um orifício ali Ahn Um alboro Será que vai destruir uma boa? Vai, certeza Pô, todas as classes especiais dão troféu? Dão São quantas, sabe? Cara, é o assassino, sage, dark knight, tirante Deve ter umas seis, eu acho Não, não é tanto, não Deve ser ali embaixo o boss, viu? Deixa eu ver se minha câmera voltou Dá uma pardinha Upadinha, né? Time for a chance Drain Abriu uma parada aqui que eu dreno vida dos inimigos Opa Um dark knight Hop, hop, sari Hop, hop Sari A white mage não tá upando nada direito, velho Tá, vamo nessa Vambora Deve ser aí o boss Deve ser ele O lit É mais um... mais uma fera, né? Mais uma fera A última, não é? Não, falta o crack Não, terceira, terceira Vamo ver como é que ele tá aí Vamo ver como é que ele tá aí Vamo ver como é que ele tá aí Ué? Ué, tomou a forma do... do... do Ash? Jack Jack Vamo lá Vamo lá Vamo lá Ou antes Vamo lá Vamo lá Mano, não é possível, cara. Cara, não tem como levar a sério, tá ligado? É muito foda, véi. O inimigo se apresentando, tô nem aí pra quem ter. Ah, o Jack é realmente B10, tá ligado? Ih, nossa, ele é muito resistente à magia, hein? Deu nada de stagger dele, hein? Trompado. Ah, agora eu tô com o Flare aqui. É bom, pô. Jogar uma cura pra gente. Ele vai usar o Flare. Vou usar... Ui, ui. Nossa, pegou. Eu vou jogar um Shelga na gente. Eu vou jogar um o Flare. Eu vou jogar um o Flare. Espera aí. Ah. Eu vou jogar um o Zeke. O Shelga acaba mais rápido. O Zeke não vale bastante rápido, cara. Minha barra de MP sumiu, véi. Ela tem uma mecânica que ela vai gastando o quanto que você tem, mas eu não sei o como que é, mas eu não entendi direito. Tem que olhar o tutorial depois. Aí o Shelga já acabou, tem que atacar de novo. Falta só um pouquinho pra ele deitar a primeira fase dele. Nossa, mano. Não gasta não, não gasta não. Não gasta não. Ele... Mano, me arrebentou com o bagulho. Estou longe do done. Jack, qual é a sua chance? Ele está a primeira fase, né? Espera aí, espera aí. Espera aí que eu vou coisar nossos buffs de novo. É, velho que deve voltar, viu? É, vai ter outra fase dele. Pronto, vamos lá. O que é isso que ele jogou no chão, cara? Boa pergunta. É poison, véi. Chegou uma cura aí pra você? Chegou muita cura. Quer ver. Cara, eu não tenho mais barra de MP, véi. Não sei o que eu... Ah! Esse chão pútrido que ele joga aí, véi. Ah, não pode ir lá, não. Me pegou, olha aqui, véi. Tá vendo? Aham. Meu limite de barrigo de MP também desceu já. Porra, porra, porra! Larga de mim, filha da puta! Você tem poção? Tenho, cadê você? Tô perto dele. Valeu. Tá o último, acabou. Eu tenho quatro ainda, mas... Que boa. Ele me atacou de costa, véi. Ih, o chão pútrido, o chão pútrido. Tem que ser pra assumir. Eu queria ter usado... Eu tenho hate, eu vou usar hate. Será que dá pra dar rastega? É hate em todo mundo? Deixa eu ver. Ah, pegou em mim. Tá caindo. Hate em todo mundo, pai. Vamos lá. Bora. Bufa tudo? Bufa tudo. Vai tudo mais rápido. Magia, ataque, movimento. Ok, posa, eu vou morrer. Vou jogar cura, vou jogar cura. Fica vivo. Aê, boa, boa cura, véi. O white mage é muito roubado. O white mage é muito roubado. Eu vi, mano. Essa curinha foi... O white mage joga raste e cura, véi. Rápido. É aquela especial, o white mage? É avançada, mas não é a suprema, não. Eu vou cair. Morre não, cai. Tem pote? Tem, tem. Bastante aí. Boa. Boa. Vou jogar hate de novo na gente. Esse aqui tá mirando em mim, esse puto. Aí, trocou. Eu tenho haze também, dá pra... Se eu tivesse MP agora, eu não tenho muito. Dá pra... Vai cair já. Aê. Já era. Foi bom. O white mage salvou pra caramba aqui. Demais, tá louco. Curinha suave, né? Já era esse vagabundo. Agora só falta o Kraken, véi. Será que a gente tá zerando, véi? Cara, pode ser que depois aconteça alguma coisa na história, né? Porque a história é meio confusa. É, é. E aí, falta o caos, né? Obviamente. Tem o caos. Quem é esse cara? Não tem uma dúvida. O Ash falando isso, tá ligado? E aí, o Jack? Ah lá, Chris. O que tá acontecendo com a capa dele, véi? Ah, não é a capa não. Isso é uma pedra, véi. Tá na costa dele. É a pedra que caiu em cima dele. Eu achei que era a capa dele que tinha torcido, véi. Não. Não, não é a capa dele. com os amigos que morreram sob a minha assistência. Você nunca deixaria isso acontecer, Ash. Elfo chamou a gente de novo. Elfo é... é pica, viu, irmão? Mais um evento em solo. ... ... Tchoo! Opa, dá pra conversar com os NPCs, hein? Por que não check out that device, Jack? We've already revived three of the crystals. So there's probably a new place for us to go now. Profundo, hein? It sounds crazy, but do you think those bats were here? Who cares if it sounds crazy? I'm just thankful to whoever did it. It sounds crazy, but do you think... That earthquake earlier was something fierce. I guess that's just what happens when the crystal is actually working. Paca, os diálogos, eles não acrescentam em nada os diálogos NPCs. Nada, nada. Zero. Paca, os diálogos, os diálogos mais ilustrativos da luz. Você restaurou três cristais. Vão, fogo e terra. Isso significa que você derrotou três fiendas também. O vento derrotou, as flamadas se cairam, e o doido é fracasso e fracasso. Você fez um trabalho tão excelente. Agora, isso não é exatamente um ovo, mas vai ter que fazer. O que você quer? Jack, 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 sempre tão direto para o ponto. O vento derrotou, mas realmente, não se preocupe sobre isso. Deixem-se para mim. Por que? O que você está planeando? Eu vou achar tempo, por virarem a long-winded elven tail. Pirates amam um bom desenho, mas, por favor, se preocupe. Eu não posso ajudar a se perguntar o que Astos veio aqui para fazer. Eu confio que ele está aqui apenas para nos contar sobre os piratas. Ele provavelmente veio para garantir que não vamos para onde nós não deveríamos. Seria muito ruim se esses piratas começaram a causar problemas na terra. Mas o capitão parece popular, apesar de seus... corpos. Eu tenho certeza que você pode manter eles na linha. Então, tudo isso que resta é um cristal de água. Vamos libertá-lo da escuridão. Jack, eu sugiro que você chegue o dispositivo. Terminei aqui já também. Cara, impressionante como os diálogos opcionais, ao invés de dar alguma profundidade do personagem, ele não serve para nada. Nada, 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 nada. Uuuuh, olha o nível da missão com o loot, 62. Eu vi, eu vi, mano, eu vi. Muito forte, cara. Bom, a gente está passando com uma leve tranquilidade, né? Uhum. Mas, Caião, eu vou ter um compromisso agora às 6h30. Eu volto às 8h. Você consegue jogar mais à noite. Cara, se você quiser continuar jogando, pode jogar, tá? Não tem erro, não. Quer fazer mais essa, não? Geralmente, as fases demoram meia horinha, pô. Não, a foda é que eu não vou conseguir mesmo. 6h30 o bagulho, velho. Eu vou ter que tomar um banho agora. Ah, você tem que ir lá, né? Ah, tá, entendi. É. Aí eu volto às 8h e eu estou em casa. Não fechou, a gente faz outra parte depois. Aí eu consigo ir, tipo, sei lá, até de madrugada. Aí dá para a gente zerar, a gente zera, hein? Eu acho que a gente zera. Vou ter que comprar uma cervejinha, mano. Então é isso. Então vamos ficando por aqui essa parte da gameplay. Daqui a pouco a gente vai gravar mais e a gente posta para vocês em sequência, beleza? Ficando por aqui. Valeu, um abraço. E até mais.